Oi gente, eu sou a Aninha Lisboa, sou responsável pelo Donana, o mais novo conceito em alimentação saudável, lanchonete que fica aqui em frente ao parquinho no centro da cidade de Ubaíra, para convidar vocês a conhecer esse espaço que traz mais qualidade de vida, mais saúde. Se você tem uma dieta e precisa executar, não tem tempo, trabalha, não tem paciência, vem com a gente. A gente trabalha alimentação saudável, suco detox, pudim de chia, wafer, sanduíche natural. Então a gente tem uma gama de produtos que vai te dar mais saciedade, te imunizar nesse momento de crise mundial de saúde. E é um espaço aconchegante, o Donana a gente trabalhou pensando no cliente final, que é você. E a gente tem um lugarzinho aconchegante, com a comida saborosa e é isso aí, vem com a gente. Música Música Música